E aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Vamos voltar com a nossa série de metrô 2033, caramba, a gente voltou pra superfície Olha aquilo ali Olha a vida nativa da superfície agora Bom galera, é o seguinte Vamos continuar a nossa saga Aqui do metrô E lembrando, eu tô postando todo dia às 11h45 da manhã Um episódio de metrô Ai meu Deus do céu Vamos embora Continuar a nossa saga A gente ganhou mais uma missão no vídeo passado Que era pra vir pra cá pra cima E entregar mais uma mensagem Ah, eu acho que era pra matar esse bicho Eu não tenho muita certeza se era pra matar ele Mas eu matei mesmo assim Vamos embora Queria muito agradecer a todos vocês que estão comparecendo Nas lives galera Vocês são muito importantes pra mim Engajamento de vocês Os likes Lembrando que eu tô fazendo live Às 10h da noite Porque a gente tava zerando o Resident Evil Talvez eu mude o horário de novo Não sei Nossa senhora Ai, 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 ai Fugiu do demônio ali Morreu né, filha da puta Morreu né, demônio Vambora Vambora A lanterra tá fraca Vamos calibrar aqui Dá aquela calibradaça Galera É... Mete aquele likezão no vídeo aí Quem estiver assistindo E comenta, cara Eu gosto muito quando vocês comentam nos meus vídeos, cara Dá aquela felicidadezinha Olha, as pessoas estão engajando Se possível Briguem também nos comentários Porque treta rende view Xinga o cara que comentou Xinga de gay Essas coisas O pessoal fica puto No dia de hoje Pra gente engajar o vídeo Por que que eu quebro isso aqui Esse espirou com o de gelo Cadê, mano? Cadê os inimigos? Tem inimigo não? Vambora Eu não quero fazer barulho Quando eu atirar Eu vou Ué, que fumaça é essa? Caralho What the fuck, mano? Mano Mano Ai Tem um demônio aqui Qual que é a vantagem Viver em Moscou Nos dias de hoje Mano Ah E aí, amigo Beleza A gente tem que ir para os arquivos militares Buscar alguma coisa Ah, meu Deus do céu Galera, isso aqui é a Moscou Destruída, tá? Depois das bolas Eu amo o metrô, mano O metrô é tão bonito O metrô é assustadoramente bonito Tudo em metrô é fantástico Library Comentem aí no vídeo Se vocês querem A franquia inteira no canal Estava cheio de monstro aqui Na biblioteca Beleza, vambora Danilo Estou na estrope Nós com o Artêman Vamos ver o local Ok Eu e o... Esse cara vai checar aqui Eu vou com o cara aqui Vambora Tadinho de você Morreu, né, maluco? Coitado Abre Vem, caralho Vem, maluco Corre Caralho, demônio Beleza Beleza, eles vão bloquear a porta Enquanto eu vou buscar Os caras vão bloquear Caralho, vambora, galera Os caras vão bloquear a porta ali Ai Ai Nossa, tem um tentáculo aqui, ó Cês tão vendo Nossa, isso aqui é tão... Isso aqui é tão... É... É Fallout? Não, Fallout não É... Half-Life Ahn Ahn Munição de 12 Morcego Puta que pariu Tá muito... AK-47 Eu vou trocar, mano Eu prefiro AK-47 Do que silenciador Nossa, que barulho é esse? Cabalho de porco Abre, desgraçado Open... A porta não quer abrir Como é que abre essa porta? É no tiro? Ah, a porta não quer abrir Beleza Ah, os caras tão aqui? O cara vai abrir pra mim? Abre a porta, caralho Ele fez a piada Filho da puta Falou que ia voltar Pra me buscar depois Beleza A gente achou um caminho Nossos amigos Acharam a gente Nossa, esse lustre Vai cair, não vai? Isso tá na cara Que vai cair Que barulho é esse? Tá, o que tem pra olhar aqui? Eita porra Meu Deus do céu Caralho, mano Que susto da porra Alguém peidou Com a máscara Não dá pra sentir o cheiro Caralho, os russos são muito loucos Vambora, mano Quero fazer minha live, porra Tá, tem que checar as salas A gente tem que olhar Uma maneira de abrir a porta ali Vou checar Eu tô gravando isso Antes da live, galera Já já eu vou entrar em live Vai Seria aqui Que abre Ah, olha só Abrindo a porta Com muita educação Opa Munição Tem munição aqui? Ah Tem que escalar aqui Vambora Nossa Vai rolar briga aqui Tenho certeza Cara, metrô É uma das maiores obras já feitas Do mundo Dos videogames Aqui Ah, não abre não Tem que pegar a chave Tem uma chave em algum lugar Galera Olha Onde que tem a chave aqui? Hum Pera aí Deve tá em algum lugar por aqui Não Não tá aqui 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 também não tá Não Isso não é por aqui É por onde? Vou botar a máscara de volta O filtro tava foda ali, hein O corpo de algum desses caras aqui É a chave Bom, quando eu achar a passagem A gente volta Aí, galera Parece que eu descobri aqui, ó Pronto Pronto Era pra atirar no lustre Vambora Demorei um tempinho Tocar bonito, né? Tocar bonito, né? Ok 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 Meu Deus. Beleza. Tem uma criatura aqui chamada... Nossa. Não, levou o cara, velho. Morreu ele. Tem uma criatura chamada Libraria. Eu não posso olhar nos olhos. Se ele não, ele me mata. É o Enderman. Tá vivo? Ele ainda está morto. Artyom, eu devo atingir ele ao polis. Próximo, mas a carta você tem que buscar. Aqui é o esquema de palestras. O arquivo de guerra é onde está o primeiro. Aqui tem a porta, onde o bibliotecário fugiu. Ok. Meu Deus do céu. Ele vai levar o cara de volta pra cidade se o cara vai morrer. E eu tenho que tomar cuidado com a criatura, mano O tal de Librarian Eu tenho que me mover devagar, eu não posso atirar nele Eu não posso olhar no olho dele Se ele ficar puto, eu tenho que me afastar Meu, meu do céu, vambora Vai ser como nos meus velhos tempos Jogando Minecraft Quem pegou a piada aí, ó Ai Troca o filtro Peraí Aconteceu um bug aqui no PC, mano, tá normal Aconteceu um pequeno bugzinho no PC, mano, tá tudo bem já Mas o que que tá me dando dano aqui, mano? Ah, tentáculo Mas eu sou idiota, né? Vambora Fez um barulhinho no meu PC, mas tá tudo bem Pra onde eu vou aqui? Lebra a porta Ih, mano, acabou Caramba, mano Bom Bom, é aqui, galera Eu vou encerrar por aqui, mano Vamos fazer essa parte no próximo vídeo Eu estava sozinho de novo E logo eu iria olhar nos olhos do medo Literalmente Bom, próximo vídeo a gente se vê aí, galera Próximo vídeo de Metro Se vocês quiserem episódios maiores, mano Comenta aí, mano Beleza? Falou